Boa noite galera Pra quem nunca viu como é que funciona aqui Pra tirar a roda do Da carreta né Ou do truque Então lá tem as porquinhas né Aqui eu já tirei uma Então É igual na vida real né Você tira parafuso e parafuso No caso as porquinhas Aí eu vou colocando aqui dentro da caixinha Vai tirando, tirando São dez porquinhas Olha galera Voltando aqui ó Então eu vou tirar a última aqui Tirei né agora Saiu uma Então é isso aí galera Tirei uma Daqui tá enroscada Não sei porquê ó Parafuso Acho que vou ter que tirar aqui ó Pra dar uma olhada Mas que nem nos outros vídeos que eu tava falando né Que eu passo esmalte pra travar a roda Ó Ó o barulho tá vendo Essa tava solta Que eu dei uma apertada Mas ó Tá vendo Como ela solta Ela é rosqueada né Então eu fui olhar aqui agora ó Ela tava solta né Então por isso que É passado o esmalte né Outra coisa que cola né Ou cola mesmo né Cola é ruim se ela For uma cola que nem a Cola instantânea né Qual é o risco Não que estiver passando né De escorrer na roda aqui Aí estraga né Então o esmalte Passa aqui Caso escorresse Acho que passa um Um álcool Já sai facinho né Uma água Mesmo um pano Já sai né Então É melhor passar com o esmalte Beleza Eu vou tirar aqui Pra ver o que tá acontecendo Eu vou tirar aqui